E a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, CESAP, divulgou dados da coordenação de infecções sexualmente transmissíveis que aponta 533 casos de HIV AIDS em adultos. A nota técnica registra que entre 2018 e 2022, a faixa etária dos piauienses que mais apresentou novos casos da doença foi a de 20 a 34 anos. Conforme o governo, o sexo masculino foi o público mais atingido pelo HIV AIDS com 74% dos casos registrados no Estado de 2018 a 2022. De acordo com a CESAP, de 1980 a 2020, o Estado registrou 2.146 óbitos por HIV sendo o ano de 2020 aquele onde o maior número foi constatado. Somente neste ano, em 2020, foram 140 óbitos registrados aqui no Estado. Karina Morim, coordenadora do ISTS da CESAP, destaca que após a testagem e a identificação positiva do vírus é importante que a pessoa busque o serviço de saúde para dar início ao tratamento.